Tem que sair da sainhaca, não é isso, Lucas Cal? São campeonatos diferentes, né? E claro que uma fase ruim pode atrapalhar, mas temos trabalhado forte, né? Pra que a gente chegue na quinta-feira, esteja com a cabeça boa, esqueça um pouco o campeonato brasileiro nesse momento, né? E foque somente nessa partida contra o Botafogo. E aí sim, no final de semana, a gente volta a pensar no brasileiro, volta a pensar em saída do Z4, mas agora o nosso foco é na Copa do Brasil, é um jogo diferente e a gente espera poder sair com resultado positivo. Temos conversado durante toda a semana, né? Pra procurar ajustar aquilo que estamos fazendo de errado, aquilo que tá dando errado, né? E sabemos que fizemos bons jogos também, tivemos grandes chances de fazer o gol e infelizmente não saiu, né? Então a gente espera estar concentrados, estar com a cabeça boa pra que os gols possam começar a sair novamente, né? e que a gente possa sair com os resultados positivos. Tem que fazer Mancini, companhia limitada, pra parar de perder tanto gol que a gente tá vendo aí, ó. Olha, Léo, é continuar trabalhando, treinando e converter em gols as oportunidades criadas. Só pra lembrar, Léo, que muitas coincidências interessantes nesse confronto entre América e Botafogo. O primeiro, é o primeiro confronto pela Copa do Brasil. Segundo, desde 71, foram 18 jogos feitos, sendo que foram seis vitórias, seis derrotas e seis empates pra cada lado. É uma coincidência. O América leva uma pequena vantagem no que se diz respeito ao número de gols marcados. Tem um gol a mais do que o Botafogo. O América fez 23 e sofreu 22. Então são algumas coincidências interessantes e principalmente hoje os dois não estão numa condição muito boa na competição, na Série A. Agora, o que o América precisa fazer é acreditar e confiar e, cara, romper essa barreira de parar, de achar que é ameriquinha. A América já foi ameriquinha, hoje não é mais. Hoje é um time de Série A e tem que se comportar como um time de Série A, porque senão não consegue chegar nos seus objetivos. E na Copa do Brasil já fez bonito o ano passado e por que não avançar um pouco mais? Então, que na noite de amanhã, que o América vai jogar amanhã, que seja uma grande vitória. Eu vou trabalhar porque eu não vou estar aqui amanhã, Léo, no programa, mas o América vai ganhar de 2 a 0 para poder ficar tranquilo no jogo de volta. Falou de Botafogo, tem BH para a Copa do Brasil, me deu náusea aqui, Léo. Nossa, assim... Péssimas lembranças, Série. Terrível? Nossa, eles estão até em brulha. Você está prevendo alguma coisa assim para o Ronaldo? Não. Para mim, não. Para o Botafogo na Copa do Brasil, meu Deus do céu. Tem uma que os camaradas ficaram loucos com o símbolo, velho. E tem o juiz também, né? Pena que ele não deu. Ah, esse infeliz vai comentar Jogo do Atlético, Leopoldo, se queira. Ah, pois lá. Como diz o Ronaldo, o América já foi ameriquinha de Série B. E o Cruzeiro também já está tentando, procurando e conseguindo deixar. E o Cruzeiro também já está tentando,